Seguinte, essa pergunta também é bastante comum. As pessoas de manhã às vezes, ah, não tenho tempo para comer, o que eu como ali rápido, às vezes comem até um pão para... Quando nós comemos de manhã, muito provavelmente não vai dar tempo de ter digestão, né? A gente vai treinar com aquele alimento na barriga. Nós sabemos que o músculo para estocar o glicogênio, ou seja, depois de você ingerir a sua refeição, demora em torno de quatro horas para ser estocado no seu músculo o glicogênio. Ou seja, quando treinamos, quando eu pego um aluno que treina pela manhã, qual a recomendação? A recomendação é que faça uma alimentação pré-treino antes de dormir. Lógico, com alimentos de um pouco mais difícil de absorção, como por exemplo, carne vermelha, de repente um feijão ali, uma batata que é mais fibrosa, pode ser batata doce ou até batata inglesa, né? Lógico, tudo dentro da contagem de macros e da ingestão de calórica durante o dia. Porque já é contabilizado, né? Mas muda um pouco a distribuição. Então, e antes do treino, você pode comer algo leve. Muda muito também o nível de treinamento do indivíduo. Se é um cara muito treinado, quanto mais massa muscular ele tem, mais estoque de glicogênio ele tem. Dificilmente ele passará mal durante o treino. Agora, pessoas que treinam muito pouco e tem pouco nível de massa muscular, tem um estoque muito menor. Então, pode ser que o seu rendimento caia. Eu aconselho o seguinte, comece ingerindo, fazendo uma refeição leve antes do treino, com um carboidrato aí, uma banana, uma fruta, alguma coisa, uma proteína, e vem tirando aos poucos até que se sinta confortável em, de repente, treinar até em jejum, que pode ser a treinar desde que tenha feito um pré-treino antes, certo?